Eu quero ver a glória de Deus Eu quero receber a graça e o poder Eu quero ver a glória de Deus Moisés viu a glória de Deus Quando se encontrava diante do mar Montanha de todos os lados E homens armados querendo matar A mão estendeu sobre o mar E a multidão se desesperou A glória de Deus ele viu Pois o mar se abriu e o povo passou Eu quero ver a glória de Deus Eu quero ver a glória de Deus Eu quero receber a graça e o poder Eu quero ver a glória de Deus Estevão também viu a glória de Deus No momento de grande aflição As pedras feriam o seu corpo E a injúria feria o seu coração E mesmo na hora da morte Foi muito mais forte e não desistiu Pois a maior dor que sentiu Foi a alegria da glória que viu Eu quero ver a glória de Deus Eu quero ver a glória de Deus Eu quero ver a glória de Deus Eu quero receber a graça e o poder Eu quero ver a glória de Deus Se queres também ver a glória de Deus E ter a vitória que Deus tem pra dar Confia no Deus Confia no Deus de Elias Que é um Deus poderoso E aqui ele está É um Deus que operou no passado Opera agora é só nele crer É um Deus que responde com fogo E abençoa seu povo com grande poder Eu quero ver a glória de Deus Eu quero ver a glória de Deus Eu quero receber a graça e o poder Eu quero ver a glória de Deus Eu quero receber a graça e o poder Eu quero ver a glória de Deus Amém.